Ao lado dos servidores da Sulgás, resistimos e não possibilitamos que Sartori e seus aliados privatizassem a empresa. Agora com Miguel Rosseto, é a certeza de que nós teremos a Sulgás fortalecida. Ela é estratégica para o desenvolvimento de todo o Rio Grande do Sul. 13 para governador, 13,120 para deputado estadual. Legenda Adriana Zanotto